Vídeo, galera, testado e aprovado, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, né? Eu vou tentar trazer aí pra vocês mais um vídeo de um dia de trabalho, né? Que nós trabalhamos, por isso que não tá tendo bastante conteúdo aí no canal. Vocês têm de tempo, é o que que tá acontecendo? Que não tá saindo vídeo no canal, nem vinha saindo frequente. Galera, eu tenho trabalhado bastante, tô quase sem tempo, mas também não é impossível de eu gravar os vídeos, né? Eu tenho o direito de gravar os vídeos aí pro canal, pra sempre manter os vídeos novos no canal. Me perdoe a todos vocês que são inscritos aí, que gostam do conteúdo e não tá saindo conteúdo aí no canal. Tô fazendo um serviço, é longe, é onde eu moro. É 55 quilômetros que eu venho de manhã e 55 quilômetros pra voltar, galera. Dá 110 quilômetros por dia. Isso é uma explicação que eu tô dando a vocês, por isso que não tá saindo vídeo. Quando eu chego em casa já é... já morrendo, né? Vou mostrar aqui um pouco do meu trabalho, mais um pouco do meu trabalho. Eu pedi a João pra ele mostrar aqui e mostrar o que nós estamos fazendo ali fora. Vem cá, mano. Vou pegar a gente pra mim que tá tremendo aí embaixo. Não faça o lixo aqui, porque eu não quero ver não, meu filho. Aí mostra aí como é que tá ficando aí. Depois nós mostramos pro baixo também, galera. Mostra aí. O dia de hoje não, vamos fazer aí. Vamos fazer essa viga. Vamos fazer essa viga, encher esses painel, né? Aqui só tá eu e o João, o pai não tá comigo, trabalhando aqui dessa vez. O pai tá em Santa Cruz. E aqui é em Cabaceira, galera. Aqui é na cidade de Hollywood, Nordestina, aqui. Aí dá barra pra cidade de Hollywood, Nordestina, pro onde nós vem, pro dentro, tá trabalhando pra mim. Dá 55 quilômetros. Nós vem. Nós não vamos na distância pra nós ir trabalhar, pra nós ir buscar o pão, não, galera. Porque quem trabalha, Deus ajuda. Aqui é tão bom que até... Aqui é até dinheiro, tá aqui. Olha. Olha, já é essa hora. Viu? 151, já ganhei essa hora. Olha. Aí. Vamos até... E moçar. E é isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí, que vai ser bastante importante. E você que não conheceu o canal do nosso amigo Cesar, vão lá dar uma conferida. E acompanha o vídeo aí. Cuida. Cuida, galera. Nós estamos fechando o fundo da riga aí, o João Batata aí, ó. Essa é aqui pra quem é testada e aprovada, galera. Isso aqui é um dia de serviço que eu tô mostrando a vocês. Por isso que não tá saindo vídeo aí. O meu canal tá pegando onda aí. Né, tá? Por isso que não tá saindo vídeo aí, que a correria aqui é grande. E eu não sei nem se nós podemos gravar vídeo aqui em Dona Margareta, mas nós estamos gravando, que ela não sabe. A parte disso aí que ela veio a gravação, ela não vai mais empobar, que já tem feito o vídeo, né? Aí. Estamos tentando montar essa riga aqui pra encher. Mostra direitinho como é que tá. Nós vamos encher agora. Nesse exato momento, lá, garimpa. Vamos encher agora 7 metros de riga. 7 metros de riga pra amanhã nós tirar e encher outra parte da frente, né? Essa aqui é a lateral. Que é um oitão que nós estamos fazendo. Vem acompanhar. Vem acompanhar a gente do estado aí. Ver como nós chegamos aqui nessa obra e ver como a obra já tá. Né, graças a Deus. O meu pai tá comigo dessa vez. Só tá aí, João Batada. Deira de Melo. Deira de Melo não tá nessa dupla dessa vez. Mas já tô conto só lá no Pernambuco pra nós ir pra lá. E ele vai trabalhar mais gente lá de novo. Porque nós estamos com saudade de Deira de Melo. Deira de Melo também. Vem corujar. E tá faltando nos empregos. Deira de Melo também isso é vergonha. Assim que nós encher aqui, galera. Eu vou mostrar aqui por cima pra vocês. Me dá aí, João. Olha aí essa fera do gado aí. Essa fera... Essa fera do gado, essa fera do gado. Olha aí, correndo aí. Olha aí, galera. Isso aqui, se eu não me engano, parece que tem 28 metros, é 30 metros. É porque já é pra ali ainda. Lá eu vou completar depois ainda. Aqui em Cabaceira. Hollywood Nordestina. Dona Margareta. Bom nome, meu filho, meu. Isso aqui é a saída já pra lá. Vai pegar aquele outro braço. E de fato aqueles outros três pontos lá na frente. Lá, mas já tá quase tudo pronto aqui dentro, né. Os banheiros ali dentro já tá. Depois eu mostro por dentro como é que tá ficando, galera. Aí. Eu vou descer daqui agora. Vou buscar um concretozinho ali. Pra vocês verem. Olha aí a altura aí, ó. Olha. O ré de duro. Pronto e preparado, galera. Cuida. Aí, galera. Descendo aqui por baixo pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Né. Aí, ó. Como é que tá ficando a obra aí. Mostrar pra vocês bem direitinho aí como é que tá ficando. Só vai incomodar um pouco aí, galera. Mas assim mesmo. Aí. Pareu só. Aí, ó. Vou lá pra cima. Agora já tá cheio aquela viga. Terminei de encher ele agora, mas vamos. Aí estamos dando continuidade. O espacinho é de três metros, galera. Tô botando a viga com trinta. E tá ficando no jeito. Trinta por quinze. Fica na moto, né? O ré de duro. Cuida, cuida. Vou mostrar lá por cima agora. Cuida, galera. Eu não mostrei não enchendo ontem, né. Eu já não mostrei que não deu tempo também nem gravar nada. Mas já tirei as tábuas já hoje, né. Já tirei as tábuas já hoje. Olha aí como é que viga perfeito. Aí depois eu mostro a vocês por cima. Lá por baixo. Correria que é grande, galera. Por isso que não tá tendo vídeo aí no canal. Essa saída de ferro aí, galera, é pra fazer uma bica. Uma bica. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Já botamos o painel pra ali. Botei uma viga pra lá. Já escorrendo por aí, ó. João Batata tá aí embaixo. Botando pegada aí, ó. Pra não encher essa viga agora ainda. Não encher essa viga. Já vai dar cinco horas, galera. Eu vou mostrar pra vocês lá por cima. Olha aí, galera. A viga aí. A gente sai pra fazer uma bica, né. Que chama maquiza. Aqui muitos cantos chamam maquiza. Outros cantos chamam bica. Olha aí, ó. Olha aí que fundo de viga bacana aí, ó. Esse é um paraíba aí testado e aprovado, galera. Não nego meu origem pra ninguém, não. Sou paraíba no encabouço. Mas tem uma coisa. É um paraíba no inteligente, hein. Olha aí, ó. Aí, pronto. Já comecei a encher pra cá, né. Montei pra lá, ó. Subi aqui na escada agora pra mostrar. Olha aí, ó. Isso aqui é pra fazer a amarração, galera. Aqui, ó. A parede é muito longa, tá, hein. A ferragem dentro. Tá tudo lá na frente. Amanhã nós damos continuidade. Vamos encher agora junto, com fé em Deus. Quero mostrar tudo pra vocês aí. Por isso que não tá saindo vídeo, galera. Olha aí, ó. Vamos tombar esse material pra cima agora. Tá saindo vídeo, galera. Por causa disso aqui. Mas, se vocês quiserem que eu continue mostrando vídeo daqui do meu dia do trabalho. Eu vou botando aí pra vocês. Pra não ficar sem vídeo demorando aí no canal, galera. Mas, se Deus quiser, logo, logo. Nós estamos gravando bastante vídeo aí pro canal aí. Deixa eu dar uma pegada aí, se Deus quiser. Já disse a César que nós vamos botar a pegada aí no vídeo aí. Deixa eu dar uma... Ele já até me convidou pra trabalhar lá, pra ele lá. E nós vamos. E se Deus quiser, eu disse a ele quando eu terminar aqui, nós vamos. Cuida, cuida, César. Tô pro carro. Um abração aí, meu filho. Bota a pegada. Mais essa sala na voz de pescador. Cuida. Cuida, galera. Já tem dois dias que eu não mostrado a daqui da obra pra vocês. Aí como é que ela tá ficando aí. Comecei mais lá. Como eu sei que tá no começo. Já faz dois dias que ela tá me enchendo aqui. E não mostrei nada. Mas, vou mostrar pra vocês agora, né. Como é que tá ficando a obra. E mostrando lá por baixo e aqui por cima também. Cuida, galera. Eu não tinha mostrado mais a obra pra vocês, né. O dia aí do nosso trabalho aí. Que Deus tenha abençoado, né. Aí, ó. Aí, galera. Com fé em Deus aí. Tô na peleja hoje também. Vamos dar uma adiantada aí. E assim que eu tiver dando conta de cuidado, eu vou mostrar pra vocês aí. Cuida, galera. Aí, ó. Mais um tempinho de gravar pra vocês aí, ó. Vou mostrar aí, ó. Eu vim pra aqui pro começo pra mostrar pra vocês, né. E aí, vim baixar o som. Aí, ó. Isso é a mão francesa, galera. Aí, ó. Tô mostrando aqui pra baixar vocês. Vou mostrar lá em cima, né. Vou começar a encher agora, se Deus quiser. Deus permitir. Né. Aí, ó. Que é obra, galera. Que é obra. Pra... O carro vai deslindrar. Sozinho pra cotar, pra medir, pra bater nível. Aí, ó. Dá um alô aí, irmão. Galera aí. Aí. Alô. Então... Eu vou mostrar aí. Nós vamos começar a encher agora. Se Deus quiser. Terminei de aprontar agora. Graças a Deus, né. Por isso, galera. Que eu não... Não tá saindo bastante vídeo aí. Se eu tenho perguntado por que não tá saindo vídeo. Aí, eu tô explicando a vocês e mostrando aí. Acabei de subir aqui, galera, ó. Pra mostrar a vocês aí, ó. Por aqui, por cima. Eu tô acerto comprido, galera. É pra receber essa água daqui, galera. Essa coberta aqui, ó. Essa coberta era do mesmo jeito disso aí. Aí, mudaram. Aí, a coberta agora é pra cá. Aí, a água vai cair aqui dentro. Isso é uma bica que eu tô fazendo, né. Eu já expliquei a vocês aí no começo do vídeo. Eu vou botar essa água agora pra cair aqui, ó. Aqui dentro. Aí, ela vai correr aqui dentro dessa calha. Aí, não é de zinco, não, galera. É feito de alvenaria. Eu vou botar dois canos de senha ali no pé daquela parede ali, ó. Naquele recanto ali. Vou botar dois canos de senha ali pra poder tirar a água daqui de cima. Porque o projeto aqui não é pra ficar nada apontando pra ir pra fora pro poitão. Aí, assim que agora nós vamos botar o material agora que foi encher. Eu vou mostrando a vocês aí agora. Mostrei esse corado embaixo. Mostrei a ferragem em cima e a malha, né. Além de eu botar um ferro de 50, 50 centímetros de 3 oitais. Eu botei essa malha em cima. Pra que não venha ocorrer perigo de dar uma trincadinha, né. Porque vocês sabem. Eu acabo não fazer pra ficar fazendo. Ficar feito, testado e aprovado. Aí depois tem crítica, né. Cuida. Cuida, galera. Nunca mais atualizei a obra, né. Assim, mostrei a vocês aí no vídeo que eu venho tentando fazer aí. Pra mostrar a vocês. Porque é como sai tanto o vídeo, né. E agora eu resolvi, galera. Gravar mais um pedaço, né. Pra terminar de inteirar o vídeo pra vocês verem. Do dia a dia que eu faço, né. Graças a Deus. Com o dom que Deus deu. Eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem nos concedido. Né. Primeiramente, Deus. Segundo vocês que tem nos ajudado. Tem compartilhado nossos vídeos. Tem compartilhado, né. Tudo que a gente tem feito. Tem se inscrevido. Tem comentado. Né. Que tudo que eu faço, galera. Ou ajuda alguém. É através do teu comentário. É através do teu like. Porque só com as minhas forças, galera. Eu não tenho capacidade. De ajudar ninguém. E de fazer nada. Mas sim com a ajuda da galera que nos acompanha aí. Sempre nos da audiência. Né. Sempre nos motiva. Se inscrevendo. Deixando aquele comentário. Ou de bom ou de ruim. Tudo é pra fortalecer. Tanto o canal como a gente. Né. Que grava o vídeo. E agora eu vou virar a câmera aqui. Agora pra mostrar a toalha. Desamar um pouco da obra pra vocês. Como é que já tá. Né. Que aí você vai ver do começo do vídeo aí. Como é que tá agora a obra. E aqui só é feito por duas pessoas. Vô, galera. Agora nessa obra que eu tô. É por aí e por João. Que pai não tá mais eu. Pai tá em Santa Cruz. E eu tô em Cabaceira. Hollywood Nordestino. Viu? Cuide. Aí, galera. Subi aqui agora. Aquele buracinho que você tá vendo. É onde vai levar uma linha. Ali no pé daquela parede. É uma linha que vai levar também. Aqui é outra linha. Né. No pé dessa parede aqui que você tá vendo. Essa é a empenazinha que eu tô fazendo aqui. Aqui é outra linha. Né. Essa coberta vai despejar todo dentro dessa calha aí. Que vocês vêm acompanhando aí, galera. Eu fui a calha. Não mostrei a vocês muito. Né. Fia essa parede de fora. Essa avenarinha de fora. Né. Tá toda cheinha aí. Só tá faltando eu fazer aquele. Lá naquela parede branca. Fazer a empena lá. Vou fazer a empena aí agora desse lado aí também. Se vocês quiserem, galera, acompanhar até eu finalizar isso aqui. Vocês comentem aí, galera. Que eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Onde a água vai correr aqui dentro, ó. Aí, ó. De lá, galera. Tá vendo? De lá. Ela vai passar aqui dentro. Vou mostrar aqui a vocês. Bem direitinho, galera. Aí, ó. Ela vai sair lá naquele pique, ó. Lá onde tem aquele postozinho lá, galera. E aqui, ó. As empeninhas que eu tô fazendo. Pra botar as linhas. Porque ali depois eu fecho, galera. Depois eu fecho. Né. Olha lá a linha no pé da parede lá. Olha a queda d'água. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aí. Tô mostrando mais um pouco, galera. Do meu dia, né. Aí. Eu andamos aí pra vocês verem. Agora eu vou fazer outro daqui do lado agora. E vou atualizar pra vocês, galera. Vou mostrar por baixo como é que tá ficando também. Porque só mostrar por cima assim, galera, é fácil, né. Eu quero ver como é que tá por baixo. Deixa eu passar pra aqui. Pra vocês verem. Olha aí. Tudo bem perfeitinho aí, galera. Graças a Deus, né. Tudo bem amarradinho. Vou dar um 3 de 60 graus. Bem devagarzinho aqui pra vocês verem. Esse tijolo com a boca pra cima, galera. É onde os caibos vai ficar. Por que eu boto as bocas pra cima e encho de massa de areia? Porque evita de quebrar, galera. Evita de quebrar o tijolo assim com a boca pra cima. E cheio de massa. Você tá vendo que o outro furo que é. Essa bica tem 30 centímetros, galera. Essa bica, ó. Tem 30 centímetros de profundidade aí. De fora a fora. 30 centímetros de profundidade. Aí eu boto ele com a boca pra cima, galera. Porque na hora que eu for bater os caibos em cima. E encho, vai evitar do tijolo quebrar uma banda. Quem é perreiro que trabalha com isso, ele entende, né. Nós não somos profissionais. Nós somos gambiarreiros. Né. Porque profissional é aquele que tem diploma, né. Nós não temos diploma. Nós aprendemos foi na raça mesmo. Olha lá. Olha aí, galera. Por baixo aí. O fundo da riga aí. Todinho o fundo da riga aí. Olha lá. As pilastinhas, né. Vocês vão ver aí como tá, mano. No vídeo. E como é que tá. Olha aí, por baixo, tudo direitinho. Depois eu vou mostrando a vocês. Isso aqui já tá rebocado esse lado aí, galera. Isso aqui já tá rebocado também. Puxado de piso. Safio, banheiro. Isso aí já era pra ter tudo eu ter feito conteúdo aí pro canal, galera. Pra o canal não tá parado, né. Mas é assim mesmo. Aí. Isso aqui também. Já tá quase tudo pronto. Tá com cerâmica no banheiro já. Isso. Tá rebocado. Piso puxado. Só falta botar a cerâmica nisso aqui, galera. Entrei aqui agora no banheiro. Desse que já tá quase pronto. Isso é um nicho, né. Muitos de vocês entendem. Já coloquei a cerâmica nesse banheiro. Aí. Isso aqui é perfeito e doce, ó. É doce, não é mel. Tá tudo prontinho. Já esse banheiro. Só tá faltando reajuntar. Aí, ó. As caixinhas. Tudo perfeitinho aí, ó. Potinha. Isso aqui, galera, é um dom que Deus deu. Não quer o quê? É que quer, é que quer. Eu aprendi porque é Deus que eu deu o dom, né. A capacidade. O cara veio só eu lá no mato. Hoje eu me encontro aqui em Capaceira. Eu ando 110 quilômetros por dia, galera. Pra trabalhar, né. 55 pra vir e 55 pra voltar. Mas isso eu não vejo, galera. Eu não vejo. Isso aqui eu vejo. É... As coisas melhorar a cada dia. Eu não vou olhar a distância. Eu vou olhar a melhoração da minha vida, galera. Do meu interior. Porque quanto mais eu vou batalhar e vou buscar, as coisas vai melhorar. E se eu for botar dificuldade, as coisas só vai cada vez piorar. Mas graças a Deus, quem me acompanha no meu Instagram, Filho da Roça Oficial, vê meu dia a dia. A minha correria, né. Tive a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês de frente. Né. Isso ali é... É as coisas do chuveiro elétrico, aquelas caixinhas lá. Você vê aqui é a resistência de passagem, de água, quem entende. Isso ali é onde tem a ducha e onde vai pegar o vaso aclopado. Tá suja assim, galera, porque vai cair nas coisas e não inular o solar no final. Aí, ó.